mochila nas costas e pronto para viajar então prepara que vem aí mais um channelcast da austrália channel fala galera tudo bem estamos aqui começando mais um channelcast da austrália channel uma grande presença do brother olha a moral mano é que a gente assim fora das câmeras tá eu tô eu tô muito grato de fazer um channelcast um brother meu irmão muito obrigado é todo meu obrigado a recepção é imensa cara pra quem não conhece ele vai explicar quem que é mas ele é um brasileiro de jiu-jitsu fighter né é um player ele lutador de jiu-jitsu aqui na austrália brasileiro com uma baita história baiano é patrocinado pela austrália channel mas e amigo meu pessoal porque é um cara eu não vou deixar você falar agora você vai falar que é um cara de coração enorme que para o que tá fazendo para a vida dele busy para caramba para ajudar os outros e é mais uma história de sucesso de brasileiros que correm atrás que dão o melhor deles e que tem um coração enorme para contribuir e fazer com que a austrália tenha mais orgulho ainda de ter mais brasileiros e é um brother meu então tô muito feliz de você tá participando irmão e e é isso agora você se apresenta aí o prazer o prazer é todo meu de coração toda vez que eu venho aqui é é muito bom tá acompanhando o pessoal que sempre me apoiou desde o início de modo geral e acabou que não só tô tendo relação de patrocínio e tudo mais mas de amizade que a gente que a gente precisa e constrói aqui na austrália e é isso meu nome é vinicius soares eu sou de salvador toma da baía é treino jiu-jitsu já desde desde os 16 anos então tô com 27 tem uns 11 anos aí treino jiu-jitsu faixa marrom é hoje em dia tá ali é faixa marrom de é treino na south side do aula também a south side brasileiro jiu-jitsu que essa essa academia aqui que fica localizada na gol de coxa toma e em outros lugares não só do da austrália mas também no brasil a gente vai disponibilizar os links de tudo para a galera ver depois ver o instagram o projeto dele as coisas dele alunos de já de guida é salvador da leonard golden system então o pessoal de salvador aí tamo junto saudade de vocês e em breve a gente se bate é isso aí enquanto ele está aqui irmão cara não sabe tem quatro anos e meio é eu cheguei em fevereiro final de fevereiro sair logo depois do carnaval de 2017 eu quero que ela vai terminar chegou no avião senhor o último dia de carnaval já tava achando você não deixou certo aqui mas é aquele negócio né botar meta e cumprir as metas você já tinha o sonho porque para quem não sabe o vini é engenheiro mecânico do brasil e o jiu-jitsu porque a galera que acompanha o salário já viu a ele não é não é o rosto dele não é não é desconhecido porque além de ser patrocinado e ser amigo de geral daqui ele ele também fez bastante projeto com a gente né já falo já contou a história deles em outros projetos como mesa redonda já deu já falou de cursos que ele já fez aqui mas enfim você é engenheiro mecânico né formado no brasil trabalhava com isso e o esporte não era ainda o seu ganha-pão no brasil né era só a sua paixão é a paixão como a maioria de muitos brasileiros né a gente tem aquele sonho de de vencer no esporte principalmente no futebol né cultural da gente né mas eu me formei engenharia mecânica e na realidade as oportunidades com jiu-jitsu elas vieram aparecendo ou aos poucos e como eu tava já no ritmo de competição no brasil e eu não queria parar de treinar foi a única coisa que eu fiz questão de fazer quando cheguei na austrália que foi não parar de treinar então eu procurei achar uma maneira de de treinar jiu-jitsu manter a cabeça porque assim tem gente que gosta muito de atividade física né então eu sou uma dessas pessoas eu sei que o jiu-jitsu é uma que me mantém são porque se você está treinando sua cabeça está boa você não está treinando você fica no oscilação que é muito grande é o teu corpo já está acostumado exatamente essa dentaria uma coisa que não se encaixa no meu estilo de vida então você tampava como como engenheiro no brasil não na realidade eu me formei eu trabalhei como técnica eletromecânica é trabalhei em escritório quando eu acabei de me formar eu fiz um estágio de engenharia mas não cheguei a trabalhar como engenheiro propriamente dito mas eu fiz esse trabalhei como técnico durante bastante tempo e tudo mais e a vinda para a austrália foi mais realmente para conseguir essa vaga de engenheiro é porque o que você precisa de muitas vezes como batido na porta na cara algumas vezes com as multinacionais empresas grandes que você precisa ter é o inglês então se você não tem inglês e alguém tem inglês e está uns passos atrás e não adianta você dizer que você fala inglês e arranhar não é porque chegar lá os caras vão conversar e fala assim pô então bora aí fala então amigo amigão ralariu é marém e vinícius não para aí não cola então tinha que tinha que ter essa experiência aí você queria morar aqui ou você queria voltar para o brasil polado polado assim inglês toma vou dizer que eu saí com a intenção de migrar né mas eu não não imaginava que seria através do esporte ou que o esporte teria um lugar nessa situação o plano todo foi traçado na área de engenharia e foi também os planos de estudos também que eu fiz aqui para engenharia então eu fiz o seguinte tipo se não é se no fim das contas não der certo de eu ficar e migrar eu não posso estar para onde está progredindo na minha área de estudo porque é o que vai me dar retorno quando eu voltar então continua estudando algo relacionado e trabalhando e vivendo do jiu jitsu pode crer aí isso é é muito legal e gente pra é porque é muito legal você falar disso para eles né porque você não veio para fazer jiu jitsu como e como que foi migrar para o que quando o cara tá é predestinado quando o cara gente boa acontece as paradas entendeu e para você foi natural nessa começou a treinar fala um pouco tipo de como é a tua vida hoje porque a galera não sabe hoje em dia ele trabalha como um profissional na área de jiu jitsu do esporte o ganha pão do cara é disso é a paixão do brasil que era um hobby virou ganha pão e virou o futuro do cara mas a galera não sabe então como que foi o processo chegou para estudar com foco no inglês a fim de aprender inglês com a meta de me tornar fluente no mínimo tempo que eu conseguisse o que eu sabia que as oportunidades de emprego aqui elas apareceriam também com o seu nível de inglês então eu estudando foco nos estudos trabalhando fazendo meus delíveres e nossa muito delíveres fiz muito delíveres a jacuxa irmãozão de baixa de chuva sol tempestade raio-granizo o que fosse e não tinha bicicleta elétrica naquela época era na pedalada assim eu eu dei um pouco de sorte que eu tive de cara encontrei uma galera muito brother ea mesma coisa que por exemplo aconteceu com o rio é que ele veio aqui não tem a gente trabalhou no primeiro evento foi meu primeiro evento foi logo de início e eu tive uma sorte muito maior ainda que foi de ana ana que trabalha aqui na agência ana luísa ela olhou minha ficha assim para o evento e foi assim ó seu aniversário dia 20 de março que é o último dia do evento também terão dois dias ela vou te dar de presente então aí me deu o segundo dia para trabalhar aí com essa grana consiga a hora da bike do da escuta e tal e aí foi escarneando engraçada porque eu cheguei achava com a ficha assim ela olhou que era uma seletiva né e aí tava contigo uma quantidade de pessoas para ir no fmc cm 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 aí ela olhou a primeira assim aí o primeiro dia de 19 ela olhou meu dia 20 é no mesmo dia do evento vou te dar de trabalhar você vai trabalhar nesse dia eu falei ótimo maravilha maravilha com a grana te ajudou a com a grana eu comprei a escuta e com a grana eu comprei a escuta com a grana eu comprei a moto com a moto comprei o carro e aí foi indo para conseguir trabalhar com mais segurança também né porque se você se machuca fazendo seu delivery como é que você vai trabalhar eu não posso fazer não posso fazer movimentos de ferro ferro ferrou assim ó é porque o corpo é o corpo é o corpo é o é o é o é o é o mecanismo então em algumas vezes assim você tem que realmente abdicar de claro que é muito mais barato eu tenho uma moto e tal e trabalhar com a moto e como aquele vento na cara e tudo mais mas vou dizer que a segurança tem que ser a primeira coisa pessoalmente que a gente se machucar aqui não é uma coisa muito boa né você já chegou morando em brisbane porque hoje ele mora em gol costa cheguei morando em brisbane mora em brisbane durante dois anos mas minha vontade era ir pra praia né fiquei aqui dois anos foi muito bom adoro adoro brisbane o único problema de brisbane é que que não tem mais não tem lá é só isso pra mim pra mim tá muita gente não é um empecilho mas pra mim foi durante muito tempo então assim que a gente é oportunidade de me mudar ainda comissão de trabalho toma embora mas tô sempre aqui né não é sempre aqui tá aqui veio gravar com a gente a gente tem um monte de coisa para falar para vocês no final não percam continue assistindo mas ó você tava trabalhando e muito legal falar isso tipo da bike para moto moto para o carro porque aqui é diretamente proporcional o seu esforço aos ganhos né aí como você evolui e aí tipo você chegou começou a trabalhar de delivery e aqui em brisbane conseguiu uma oportunidade de trabalho dando aula para criança de jiu-jitsu na academia que estava fazendo não 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 é o seguinte eu cheguei né eu também não tinha dinheiro para treinar então eu fui batendo de porta em porta em academia e falando assim olha eu quero muito treinar mas eu não tenho um não tenho dinheiro não tenho condições eu não tenho condições alguma no momento eu estou é deixando de comer uma refeição para comer a outra então se puder se puder dar essa força essa ajuda e tal pode deixar que eu faço que eu preciso limpeza contribuir e tal assim eu bati com a porta na cara em umas duas academias até eu conhecer meu irmãozão lineu abraço irmão que foi o cara que me abraçou e falou assim velho eu preciso de você para treinar e foi mútuo assim tipo também de cara você vai precisar de você para treinar também e daí cresceu uma uma grande amizade isso é legal tipo aqui na austrália a gente faz amigos para o resto da vida de pé não é muito difícil né cara é muito diferente a amizade que a gente quer parece que não sei se você assistir a dragon ball mas sabe que você vai no tempo de acho que ele que eu me chamar né que aí você passa aqui um dia é o que vai lá no ano tá ligado aqui é tipo isso mas as relações elas se estreitam bastante devido à intensidade que ela é vivida né e a tua família está no brasil né a tua família aqui é se acaba com os anos são seus amigos é pessoas equiparadas a elas e pessoas que você fala mais da vida então você acaba criando outra família né e graças ali meu pouco assim pude fui fui capaz de treinar é e não só isso depois da oportunidade de trabalho também eu comecei a trabalhando da aula para criança animal como ajudante dele como para australianos australianos e o inglês tava indo mas o negócio seguinte que eu não só aprendi a jiu-jitsu mas como aprendi inglês que ele deu aí mas inglês assim inglês mas um dos melhores que eu vi na minha vida é mesmo a muito fluente muito forte morou um tempo nos estados unidos e quando mais novo e muito fluente nós depois a gente vai deixar o contato do dinheiro aí o mestre meu ele 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 inclusive tirou eu não lembro eu não lembro a nota assim mas eu lembro que ele tirou na época tá fazendo os testes de pte e ele tinha uma nota muito alta e ele tirou o teto assim eu vou lá que não pediu aqui ó eu tive que fazer a prova também para o tempo dele meu como era a prova então ele a prova é difícil e tal mas você consegue você consegue sempre acreditando nos outros ali meu tem um espírito de coach assim que é incrível e sempre destinado né e atrás de estudar estudar mesmo comia livro e tirar o que tinha que tirar de nota e passar e aí e aí você começou a trabalhar com criança e foi gradativo né levando através da partida de criança mas lutando os campeonatos então é a visibilidade é pessoas começam a te conhecer e também pelo jeito do meio né é do meio do jiu-jitsu outras academias e tudo mais por exemplo a academia que treinava em brisbane não não tinha na gol de coxa então tinha que procurar um lugar para mudar e aí é todo um recomeço né não dá para você tá morando na cidade treinando em outra é muito é muito difícil também o transporte não é tão caro mas pesa né exatamente exatamente e todo dia também dirigir tal e o horário que não batia então acabei me mudando para academia que é a south side já graças a vicente né vicente cavocante foi o cara que é abriu as portas foi para começar a dar aula também lá como ajudante trabalhado na aula para criança já sabia do meu trabalho já conhecia o meu então foi uma coisa que ficou muito mais fácil para minha vida pessoal profissional porque eu pude começar também a engraçada a aula já dava algumas aulas para adultos mas então dali foi quando começou a partir a parte assim ó a aula propriamente dita para adultos e aí você vai percebendo que você estava estudando para o teu futuro no brasil blá blá mas tá vendo com a carga as coisas estão indo já para pro judíos como o principal né não é mas é que tipo assim a eu falo direto pessoal a vida ela te dá ela te mostra o caminho e você abraça oportunidade se tá indo bem porque você deveria parar por medo tá ligado tá fluindo bem tá indo no caminho certo tá te fazendo feliz que é o mais importante então porque você tem que parar não pare por medo tá ligado continue porque o caminho é o caminho da oportunidade a gente se adapta é claro é mais que brasileiro vai ser sincero eu eu amo a engenharia amo mesmo mas fazer o que eu sempre quis fazer que era praticar um esporte ser um profissional do esporte ganhar para ir ganhar para isso hoje em dia eu dou aula para criança do aula produto do aula particular é trabalho arbitrando os campeonatos isso é muito legal muito legal que também te ajuda como profissional na hora de lutar se entende da regra muito mais e nossa patroa exatamente olha você ver o que eu ainda fazendo fazendo não não faz isso não pegou então você acaba entendendo um pouco mais essa situação do das regras tá ligado é um treino também na mente e por último agora tô no progresso para produzir meu próprio evento de jiu-jitsu aí que tá cara isso em quatro anos e meio você chegou estudando é estudando inglês bateu biela ela é tipo focou no inicialmente que você não sabia que que é como ia te levar as oportunidades para onde eu focou na tua carreira no teu inglês para ter um plano b caso precisasse voltar para o brasil já penso pensando em migrar mas veio é aí começou a viu anjos amigos da guarda pessoas no meio do caminho amigos viraram família te ajudaram e aí você mudou para gold que é mais o teu lifestyle começou a progredir enquanto profissional do esporte e hoje você tá no caminho quanto tempo você o seu seu evento 90 daqui exatamente dois meses exatamente dois meses e agora você como profissional de jiu-jitsu professor árbitro vai fazer seu primeiro vai fazer seu primeiro evento de jiu-jitsu do zero feito por você isso pra mim ó como amigo a gente ficou orgulhoso né tipo cara você vê que o cara batalha todo dia que trama pra caramba que mano ele tem aula para dar ele tem treino para fazer ele tem que surfar e ele tem veio aqui para contar a história para vocês então para mim ó isso não tem dinheiro que paga não é uma honra que eu falei é uma honra poder compartilhar e também fazer parte poder inspirar pessoas que estão naquela incerteza de fazer é você só uma vez só exatamente abraça oportunidade que às vezes você ganha muito mais do que tá sentado e intacto né exato fazer sem fazer por onde e daí dá até o melhor né porque mano qualquer coisa que você vê ouvindo e fazendo até eu participei o meu primeiro evento você tava e aí o tiagueira falou assim não não vai com o vinho vinha avisa vocês mostra pra vocês como que pega as caixas de papelão onde joga mano aqui ó gelo gelo aqui ó isso é isso então tipo é eu que eu sou de suspeito para falar que o cara tem uma energia que eu queria que você estivesse do lado para sentir na tela não dá para não dá para ver mas o cara é excepcional e ajuda a gente e agora você tá fazendo o seu primeiro evento que a gente vai disponibilizar né para quem como a gente o channel cast a gente só mostrava pelas plataformas de áudio agora a gente tá no youtube então a galera interagem mandando perguntas pode conhecer melhor o o vini através das perguntas quiser saber mais a gente vai disponibilizar e na descrição vai tá todas as mídias sociais que ele quiser disponibilizar inclusive do evento que acontece daqui dois meses com o canal do evento trilogy invitational bjj trilogy invitation bjj toma toma inglês ainda hora então o evento assim tem sido uma uma batalha né já foi um desafio muito grande é um evento não é assim não tô fazendo tô querendo fazer um evento começar a chutar na porta assim cheguei galera aí eu cheguei para ficar e tentando desenvolver mais o jiu-jitsu assim até mensageiro do jiu-jitsu né mensageiro sempre que eu consigo botar alguém de kimono aqui assim ó eu faço eu falo assim ó tem o kimono lá você usar lá fazendo treino na academia por dar um bola é o mensageiro né mandando passando a mensagem à frente de algo tão bom quanto quanto o esporte e assim tem crescido muito na Austrália a história tem crescido eles a eles populacionalmente então o esporte tem sido tem crescido muito na australia eles investem né amam os australianos amam abraçam investem toma uma particular faz isso é para seminário e tal vai tão fazendo tudo porque eles querem ter até em reflexo disso já no jiu-jitsu mundial tem algumas férias aí que são renomadas no jiu-jitsu mundial e os caras não brabo que é brasileiro aqui brasileiro tem estaliano também vai tem os três que eu posso citar o nome aqui que são altos tênis é o local de álice que é de melbourne tem o levi levai falou que ele vai ele vai é muito bom também e o craig jones né são três caras que são e muitos outros já tomou com a galera já já nos campeonatos e vai ficar tá lá já lutou com eles não não é outra categoria da categoria os cara só faixa preta na nossa faixa preta sua faixa marrom mas assim em algum momento é capaz que vai acontecer nossa que dá hora nas campeonatos aqui tipo assim ficar tem uns morrer nos estados unidos mas outros não moram aqui estão sempre por aqui então tem uma oportunidade de campeonatos cara voltar por aqui e tipo pô do nada será um cara aqui para você é um ídolo né vale você tá sei que lutar e às vezes chega assim o cara foi por pouco foi por pouco quando ganhou então o cara passou carro mas só de você tá lá e trocando aquela experiência ou então indo no seminário de alguém eu entrei na academia os cara é uma coisa que não tem preço e aí desde 2017 tipo você sabendo conhecendo a comunidade de jeitos os os campeonatos que tem um cara o cara o cara é bom dessa mas mano destrói a Bahia aqui ó mano todo campeonato e não é à toa que a gente possa sempre se vocês forem ver as mídias da alçaratina e as dele mano é que é primeiro segundo terceiro lugar sempre segurando a camisa da alçaratina assim é com a camisa é com a cadeira com a alçaratina e é muito da hora e aí você pegou todo esse background tipo todo essa relacionamento com a galera pegou tudo isso falou assim mano eu vou fazer o meu evento é assim já trabalhava nos eventos então olhava que tipo assim é tem existe um ponto assim que a concorrência né muita gente tem medo da concorrência eu acho que conhece uma coisa maravilhosa porque ele te deixa parado no tempo espaço para você melhorar e tudo mais então o que eu comecei a perceber que esse possibilidade de fazer outros eventos em que eu preciso concorrer com outras pessoas mas que no futuro pode ser um pioneiro então a gente está querendo com trilhos de seu pioneiro de produção de eventos de lutas casadas de uma estrutura diferente no estado de queensland e daí a gente poder progredir para outros estados e qualquer qualquer do trilho de hoje hoje é um evento em que três pessoas são três são três caminhos são três caminhos três lutadores que luta para chegar no objetivo em comum tá que é o topo entendi então daí vem o ponto são três pessoas que vão estar entre si cada um tempo claro né um um contra o outro depois o número um com o número dois número dois com o número três número três com o número um e através dos resultados a pessoa que ganhou duas vezes é um unanimamente campeão é então é um evento muito longo não dá quantas categorias categorias todos nesse mesmo esquema então são três lutas cada categoria onde todos os três busca o pessoal vai lutar entre si tem a categoria de criança que os meninos são as férias na geração a geração das crianças na austrália jiu jitsu nossa nem pode esperar aí eu tenho 5 a 10 anos não é que na austrália está na cabeça no topo de várias categorias porque tem os meninos são vai anotados a era então a categoria a primeira categoria de criança de quantos a quantos anos criança eles são por faixa né eles são faixa laranja beleza é mas assim a gente pegou isso que tinham que achava que o jogo fosse combinar e fosse dar uma luta porque na real mais do que ganhar ou perder a gente está a fim do show da gente quer ver o show é que escreveu o progressivo não acredito parado em que a pessoa por exemplo você como uma pessoa que não entende jiu jitsu e vai olhar um evento de uma luta de jiu jitsu às vezes é muito parada é muito estática então nada na estudar então às vezes não tem muita graça para o pro noob né para a pessoa nova mas quando você bota regras em que as pessoas que os lutadores eles têm que se movimentar mais ea luta se encaixa um lutador com o outro sabe que o lutador não gosta de amarrar e o outro também não gosta de amarrar você sabe que vai sair faísca nossa briga de galo pode botar briga de galo principalmente as crianças hoje pode botar briga de galo os meninos por um lado com o outro por cima para baixo pega finaliza não finaliza é uma loucura é emocionante da hora velho emocionante e aí essa é a pegada que você quer trazer exatamente exatamente todas as categorias foram escritos foram feitas assim faixa laranja a molecada é cara e tem a categoria feminina que são as faixas o animal também as meninas são bravas olha olha não quero não quero me bater com uma dessa da gente de jeito nenhum porque tem uma lutadora de meia aqui acabou até fazendo uma luta esses dias a lei brasileira mas muito boa de jiu-jitsu braba a brava ler a ler a ler tem a gabi também de light sunshine costa tempo muito brava também depois que foi escolhido a eu tô escolhido desde aí a a a sem queda que é uma australiana daqui de brisbane também muito brava então as minhas já lutaram entre si sabe que é já vi já colher já vi que a luta pega fogo então foi essa aí que eu quero no evento chegou então tem mais outra categoria dos faixa marrom são os meninos também muito bons na real são os caras da minha categoria papai vai tá só no tá olhando assim eu não tô olhando mas tá levando mas é mais mesmo assim para pouca galera que luta comigo eu sei da realidade que agora passa então vamos investir nos atletas também vou botar o legal você ligou ganhar uma grana lutando e produzindo então o ideal é que todo mundo bem junto então faixa marrom tem a uma categoria de sem kimono né que é sem o a e é que é briga de rua sem morro sem chute maria mas é pegado nunca vi isso não tá viu não é tipo essa já viu wrestling eu já vi uma foto sua de treino é pronto é tipo wrestling só que o wrestling acaba quando você coloca as costas do cara no chão e aí você bota o cara preso de costas no chão por três segundos dele perdeu tá ligado no jiu-jitsu você que dor o jiu-jitsu começa então você quem o jiu-jitsu no jiu-jitsu no jiu-jitsu você dá a queda quando você dá a queda ah você que dor eu achei que era assim era uma palavra é a palavra você você dá um sequedor do cara eu vou corrigir eu vou corrigir se você que dou se você que dou a luta continua a pessoa então dali vai até você força a pessoa desistir nossa língua para fora aí é assim mesmo é aperto a braça e pega e estica e a última categoria é a última categoria dos faixas preta nossa gente a preta são os faixas pretas recente assim de certa forma recentes mas são os caras que estão pegando fogo e vocês que estão no meio sabe que os caras são o estilo do evento né trocação de eles sabem que o evento não só não não é passear amarrado ou até porque a gente quer que o evento flua bem que é para ter mais eventos e que a gente possa convidar aquele cara a lutar de novo que deixou e a próxima vez chamar os dúvidas é eu vou botar você você com os meninos eu apanho para os moleques de faixa laranja laranja mas pois é você vai o menino se deixar não se deixar não o menino pega velho tá maluco eu tô bem tô bem o tamanho mesmo é do meu tamanho tamanho do seu tamanho só 30 quilos a menos eu vou ficar aqui ó coisa assim da hora você vem e que dia que vai ser o evento dia 4 de dezembro 4 de dezembro no Barley Waters Community Center a gente vai disponibilizar para vocês também depois para vocês verem acompanharem porque vai ser televisionado né vai ser gravado ao vivo e a meta maior do evento é realmente prolongar essa parte do do live streaming né o evento foi todo planejado durante o período do do convívio então foi uma uma mudança de perspectiva em relação ao a um esporte de contato e a eventos isso é muito legal né porque você adaptou a o estilo de dar o share no evento de disponibilizar o evento para todo mundo considerando o mundo online que hoje em zoom todo mundo online é muito legal também porque a gente não tá muito longe disso né a cidade onde moro é a é a borda entre um estado e de outro então em um estado você pode treinar no outro estado você não pode treinar a pessoa que não pode treinar tá dentro de casa subindo pelas paredes né e Melbourne já tá em lockdown já tem mais tempo ainda tá ligado então ainda o país a gente na parte privilegiado na real está aqui com ele né eu acho que se não me engano é uma das cidades que passou por lockdown por mais tempo seguido nossa seguido velho uma atrás do outro galera lá respira jiu-jitsu também então quanto aqui tá babando para vir no evento tá doido para estar no evento para lutar o evento para ter o evento lá ou para assistir alguma coisa para sair daquele tédio daquela situação que tá dentro de casa e não poder fazer alguma atividade então a galera também vai ser um legal isso tipo streaming de qualidade cinco categorias um de lutas triplas né eles lutando entre eles troféu é um estilo diferente para disponibilizar o tipo o evento para todo mundo né que todo mundo conseguiu também vai ser disponibilizado para o brasil porque a deprimência plataforma utilizar é vai ser aberto então por exemplo utilizando o youtube ele fica aberto para o público para chegar e assistir ele inteiro luta por luta a gente vai fazer tudo direitinho depois o pós evento que é para tá separando as lutas é cada luta do evento se ligou então a idéia é fazer um uma a idéia é a mega estrutura mas começando de baixo se as pessoas de baixo para galgar cada passinho para chegar assim né se as pessoas quiserem saber do evento agora como cristo eles conseguem saber você pode ter acesso pelo instagram você pode olhar o arroba trilogynvitationalbjj a gente vai colocar pra você ver em baixo tem o nosso website também que é o www.trilogynvitationalbjj que a gente vai deixar também ainda ainda inscrição do vídeo fica tranquilo é facebook também está trabalhando também com essa parte de do social media também é uma parte que é desafiadora além de tudo que tem que ser feito em relação ao evento tem a parte social mídia que é o que faz realmente ela levantar o evento exato hoje em dia a gente sabe muito bem né com certeza a gente sabe quantas horas você gasta no seu celular a batalha é outra a gente sabe a gente sabe então não dá esse dá esse essa conferida lá se não gostar o site tudo feito pela gente tudo feito por mim meu parceiro a lei ver por ele também o instagram dele também que a gente vai disponibilizar o cara e aqui ó já pensou que ela bota na edição mas tipo é muito legal e e nem é eu só quero agradecer né por disponibilizar o teu tempo raro que custa caro se locomover parar um tempo um treino uma aula é isso é muito legal pra mostrar pra vocês que o vini pra quem não conhece não viu os outros episódios de outros temas que a gente faz de outros programas da nossa channel é um cara que veio pra cá com um coração bom com com outros objetivos é só praticou bem e praticou esporte que praticar o bem é essencial é as energias boas que ele traz voltam para ele é um cara que é naturalmente foi para o jiu jitsu tá aqui há quatro anos e meio quer ficar vai tem tem a possibilidade de ficar através do esporte isso para um amigo obviamente que é um orgulho mas para a australia channel também que é que a patrocinadora é mais orgulho ainda porque incentiva quem tá querendo vir do brasil estudar mas não só estudar a galera que tem o medo de puta eu amo o esporte não sei o que mas não dá dinheiro aqui no brasil aqui dá porque a austrália ele é um exemplo tem outros exemplos de que a austrália investe em esporte é eles têm capital para isso eles têm tempo e dinheiro e sabe a importância do esporte não só para o físico mas você vê que o cara a gente boa e isso aqui é porque ele tira toda a atenção do dele no tatame com kimono sem kimono dando aula isso é muito legal também surfo vini surfa é a vida ruim né moro na praia surfo no jiu jitsu do aula faço o que eu gosto e ganho tá bom assim claro que se você tem sonhos grandes e sonha muito grande você sonha em ter aquele carro de luxo você sonha em ter aquele você vai ter que fazer muito mais não vai ter que trabalhar muito mais talvez como atleta possa bem acontecer depende de quanto você quer então mas não assim você sabe que o trabalho é muito grande mas assim o esporte o país investe em esporte você consegue galgar seus objetivos passinho de formiguinha você vai é que é aquele negócio a energia que você semana você se recebe de volta então eu tento sempre tá fazendo tá em de bem com minha consciência que é para poder fazer o bem é quem me conhece tá no mesmo sabe que se eu puder ajudar para tirar minha roupa e dar para você vai eu rodar porque eu sei que o o retorno não precisa ser seu de você para mim mais do mundo para mim das energias do mundo que ele traz você e tudo que eu joguei para o ar assim veio voltando em dobro que às vezes não dá para carregar então eu sou muito agradecido por tudo amigos família parcerias tal como australia channel e outros patrocinadores que eu tenho como abraço é que a abraço e e diversos outros parceiros como academia movement innovation e tal que a gente tem aquele apoio nutricionista irmã do meu amigo miguel a tati flores e assim cada ajudinha vai vai construir o seu castelo depois chegar lá no topo e ainda assim lembrar do caminho que você percorreu e com a base no bem exatamente lembra do caminho que você percorreu porque você tem que fazer o bem sem olhar quem né irmão te amo obrigado 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 demais que legal você que vai sempre sempre que legal mostrar para vocês um brother que é sucesso como amigo como profissional e como atleta e para mim é um prazer obviamente toda vez que você vem para cá a gente tem que aproveitar porque não é sempre né que tá sempre trabalhando o cara bisse pensa no baiano bisse o pessoal fala que vai trabalhar aqui ó fala na frente dele vai chamar a honra e não percam dia 4 de eu lembro o evento trilogio invitation bjj bj um confere lá aqui ó na 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 mas eu gostei 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 faz 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 eu vou deitar falar para a galera e é isso gente muito obrigado irmão tamo junto e os os é isso vem para o channel vem para o saratina tamo junto tchau